As versões melhores para a sua armadura, esse tipo de coisa. Você pode participar de um programa de televisão para ganhar mais dinheiro mais rápido, ou trabalhar, que no caso trabalhar aqui envolve atirar em mutantes, não envolve ficar no bar ou cortando lenha, que nem em outros jogos. E você pode jogar, você tem jogos de dados, jogos de aposta, você tem um jogo que é tipo um baralho de Magic, sabe aqueles joguinhos de cartas? Tem um jogo de Snipe e ele é bem complexo, até dá para perder muito tempo e muito dinheiro ali. Dinheiro de mentira. Dinheiro de mentira, vamos deixar claro, dinheiro do joguinho. Você se molha, vamos lá fazer a... Você pode pegar missões de correspondência, de levar... Você vem no carinha ali e pega umas missões para... Você brinca de carteira. Isso, entregar cartas, tipo GTA, assim, de correr antes que o tempo acabe. Para entregar as cartas e com muita gente sempre tem os bandidos na estrada. Depois que você pega uma certa missão aqui, cada vez que você mata os bandidos na estrada, ó, esse aqui é um joguinho de dados, posso mostrar rapidão? Claro. Porque é tipo aqueles xadrez de Star Wars, ó, com hologramas. E é bem simples. Você faz uma aposta, eu não tenho dinheiro. É, não vou fazer aposta, mas é um joguinho bem legal. Deixa eu levantar uma grana aqui, rapidão. Aqui é a lojinha onde você compra os itens, saca? É o cara... Olha só, isso nunca me aconteceu. Ele saiu para almoçar? Ele saiu para almoçar. Tem que ver isso aí. Tem armas, tem ingredientes para você construir coisas. Depois que você pega a receita das coisas, tipo, como fazer o bumerangue, como fazer um negócio de abrir porta, como fazer um... Tem mil tipos de arminhas que você pega. Ah, droga, aqui eu tenho que falar com a porca ali do prefeito mesmo. Deixa eu ver se eu não tenho outro save. Vamos lá, mano, prefeito, é rapidão. Você... Ah, tem uma missão de carrinho. Ah, sou fera. Enfim, você constrói coisas no jogo, certo? Nesse menuzinho aqui você vem, tipo, constrói band-aid, constrói um negócio para deixar você mais rápido, constrói abridor de porta, constrói armas muito cibernéticas, muito loucas. E assim vai, você vai coletando coisas. E assim, Pablo, ele é um jogo que enjoa rápido? Tem alguns internautas aqui perguntando. Olha, eu estou jogando já há alguns dias, é tipo, lá em casa eu estou no meu segundo gameplay, assim, para, tipo, fazer 100% do jogo, platinar, aquela coisa toda. E eu não enjoei ainda. Justamente porque o combate é divertido. Por exemplo, para quem gosta de Call of Duty, de Battlefield, vai se interessar também por Rage? Pode se interessar, porque é um bom jogo de tiro, de verdade. Não é um jogo de tipo de guerra moderna, é uma coisa tão tradicional. E o ritmo dele é outro, assim, os trechos... Mas é um ritmo bem legal, assim, bem rápido. Porque quando você está na estrada, você está brigando, quando você está nas missões, você está brigando. Quando você está na cidade, você está se preparando para ir brigar em algum lugar. Entendi, tudo gira em torno das brigas, né? Sempre, né? Que é o que importa na vida de tipo... Vamos mostrar aí os carrinhos? Tem muita gente aqui perguntando se... Vamos. Se é parecido com o carrinho do Duke Nukem, que é bem ruimzinho, né? Não, lembra... Eu realmente não acho que parece... Olha, tem uma missão de carrinho que eu deixei guardada aqui. Eu tenho que voltar lá na cidade. Meu carro está, tipo, lá fora, se eu não me engano. Onde é que eu saio? A esquerda ali, não é? Aqui tem uma platinha. Vou dar uma escadinha aqui para a esquerda? Não, para sair, não. Eu não quero falar com o seu prefeito, cara. Deixa eu sair. Não posso sair aqui ainda. Ô, droga. Você acha que eu tenho que ir lá falar com o prefeito gordinho? Então, vamos. Ele tem esse problema, assim, tipo, quando ele te enfia em uma missão... Você tem que fazer, tipo... Tem que fazer ela, né? É. É aquilo que você falou de ele não é tão mundo aberto como ele finge ser. Não, ele é bem, bem linear. Blá, 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 blá. Então, você tem, tipo, outros centros NPCs que vão aparecendo mais na cidade. Então, isso é legal. Até você fazer todas as sidequests, sempre tem alguma coisa nova. Às vezes, você está super bem ganhando corridas e aí você... Começa a aparecer outros pilotos que chegam... Aí, cara, vamos fazer um duelo nós dois e tal. Aposto aí essa parada aqui para o seu carro. Sabe? Tipo, sempre tem alguma coisinha acontecendo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Assim, a gente está aí o tempo todo falando como... Ah, é meio parecido com o Fallout e não sei o que. Quem não gostou de Fallout 3, pode gostar do Rage? Pode, justamente porque eu acho que as pessoas que não gostam do Fallout 3 tem alguns motivos específicos, assim. E como eu disse, o Rage lembra, mas ao mesmo tempo ele é, tipo, o oposto do jogo, sabe? Ele, tipo, ele não te deixa solto, perdido. Ele é bonito. Ele não é bugado, assim, loucamente. Ele é bem acabadinho, né? Isso. O combate é muito satisfatório. E essa missão aí, o que você tem que fazer? Ah, vamos lá, comprar... Putz, isso aqui está bem no começo. Aqui, os produtores. Mas você consegue pegar o carrinho aí ou tem que pegar outra missão? Você tem que pegar outra, isso que é o chato. Mas vamos embora, o que é que é? Jogo rápido. É voltar, aí ele vai falar assim, guardar seu carro. Aí eu posso pegar meu carro de volta. É, tipo, bem quando o cara acaba de chegar na cidade. Isso aqui é bem no começo do jogo, tá? Certo. Esse trechinho aqui. Aquele trecho que eu estou já era mais adiantado. E aí você tem que comprar roupas e tal, mas isso influencia no jogo em si? Sim, sim. As roupas, na verdade, definem o tipo de vantagem que você vai ter. Ah, entendi. Já é nesse momento aí que você escolhe. Isso, você tem tipo três tipos de roupa e você evolui daí essa roupinha, mas você só pode escolher agora. Tá. Que é a roupa de você, um cara vai mais para o combate, então você vai tomar menos dano. Uma roupa que permite que você tenha descontos, a Wastelander, assim, nas coisas que você compra. Essa aqui você sofre menos dano. E com essa aqui você consegue, tipo, construir mais rápido, melhor as coisas, talvez com menos itens e tal. Entendi, é mais eficiente, né? Vamos pegar essa aqui que você é bom de briga. Tchau, gente. Tchau, amigos. Mais alguma pergunta aí dos internados? Estão perguntando aqui quais são, o Ordinael, estão perguntando quais são as opções de linguagem. De linguagem, Ordinael? É, não tem português. Não tem português, cara. Eu prefiro jogar em inglês, assim. Tipo, eu realmente não sei te dizer se ele tem espanhol ou sei lá o quê. Mas, a princípio, o jogo tem inglês, tem legendas, certo? Não tem coisa de português no Brasil e tal, nada disso. Até porque, não sei, teve alguma distribuidora que lançou ele no Brasil? Acho que não, né? Boa pergunta. Não sei. Não sei dizer também. Se você é de algum distribuidora e está assistindo, responda. Manifeste-se. Agora ele vai mandar você guardar seu carro. Isso, porque, amigo, você é mais uma cidade, é um lugar civilizado. Você não pode guardar seu carro no meio da rua. E a gente consegue sair para dar um rolê. Yes. Agora a gente pode sair dar um rolê. Blá, 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 beleza. E tem muito essa pegada de Velho Oeste, assim, a cidade, as musiquinhas, sabe? Isso é engraçado. Que é uma coisa que tem um pouco no Borderlands, embora o Borderlands seja no planeta. É verdade, né? Esse ambiente de... Esse climão de faroeste, né? E o Fallout New Vegas também tem, sabe? É um... Parece ser a tendência nos futuros apocalípticos serem no Velho Oeste. Tipo, tem esse barzinho que é cheio de coisas e tal. Esse aqui é o tiozinho que vai... Ah, perguntaram aqui qual versão a gente está jogando. Esqueci de falar. Então, gente, a gente está jogando aqui na versão de Playstation 3, certo? É o jogo que serve também para Xbox 360 e para PC. Aham. E hoje em dia está ok jogar em todas. No começo estava bem difícil jogar no PC. É, né? Sim. Mas foram rapidinhos, né? Para arrumar isso daí. Isso, foi algum lance de drive de placa de vídeo aí diferente. Tinha algum conflito com o driver do Battlefield, né? Exato. Foi um lance assim. E esse mano aí, você está falando o que ele é? Esse é o dono da garagem. Nessa garagem eu mexo com os meus carros, coloco armas neles ou conserto eles também, que eles se arrebentam fácil. Estão perguntando aqui o... O Felipe Stryker, ele tem essa motinha que tem. O Felipe Stryker está perguntando se dá para ver os pés do seu personagem? Não. Não dá, né? Não dá para ver pele, não fala. Tipo, ele é muito old school, é uma das coisas que eu não gosto. Te incomoda? Me incomoda o cara ser mudo e concordar com todo mundo. E falando em old school, aqui o Caio M. Prado pergunta se a gente acha se o Doom vai demorar tanto para ser feito como o Rage. Cara, boa pergunta, viu? Até hoje eu nunca vi nada do Doom 4. É, né? A gente só sabe o que está sendo feito. É, está sendo feito. Até agora. Pode ser o Karma que está lá desenhando, assim, no papel, no iPad dele, curtindo. Eu acho que, assim, uma coisa que a pessoa perguntou sobre enjoar. Cara, o Rage é um jogo assim, eu não acho que você vai dedicar muito tempo no multiplayer dele. É, fala um pouco sobre o multiplayer online. Então, multiplayer online. Você tem o co-op, que são missões isoladas da campanha principal, onde você revive as lendas da Wasteland. Você até encontra essas missões durante o jogo para adicionar novas. Você tem duas formas de adicionar novas. Jogando as missões co-op, que aí cada uma que você fizer vai abrindo outra. Ou encontrando missões. Tipo, ela tem uns livrinhos, uns diários, assim. Ah, entendi. E aí, quando você encontra uma dessas, acrescenta ela no co-op. O co-op pode ser, tipo, split screen, né? Tela dividida ou... Normal. Vamos dizer assim, ou online, quer dizer, normal. Ah, tá.